Olha, no Vale do Aço, a justiça mandou prender o homem de 29 anos, acusado de assassinar Joênes dos Santos, de 43 anos. A vítima foi executada com quatro tiros em um bar em fevereiro deste ano. A Gisele conta detalhes pra gente aqui. Nico, o homem de 29 anos, foi preso preventivamente nesta quarta-feira pela Polícia Civil de Santana do Paraíso. Ele é o principal suspeito do assassinato de Joênes dos Santos, de 43 anos, que foi executado com quatro tiros em um bar em Santana do Paraíso. Depois de ser ouvido na delegacia e de ser preso, né, e ser ouvido na delegacia, ele foi levado para o sistema prisional, onde fica, então, a disposição da justiça. Nico? Tá à disposição da justiça e lá vai explicar, né, Gisele? Ah, explicar os motivos, né? É a famosa motivação.